Fala galera, beleza? Tô eu mais uma vez aqui, professor Felipe em parceiro com o Instituto Jadson Caetano e continuando, eu lembro daquele mundo que eu falei na aula anterior então, continuando aqui, deixa eu mostrar pra vocês o pilar que a gente tava quebrando a medida que a gente foi quebrando esse pilar, tá vendo isso aqui exposto? isso aqui já tava exposto, isso aqui não foi a gente que deixou assim não a gente quebrou essa parte de cima aqui e aqui totalmente exposto, ferragem exposta você vê que tá enferrujado aqui e uma coisa que acontece muito nas estruturas de concreto armado é o seguinte a medida que você deixa uma parte exposta a outra vai enferrujando também aproxima aqui, por favor isso aqui totalmente dentro do concreto enferrujado, consequentemente dentro também vai tá bem oxidado por quê? deixou uma parte exposta exposto todo o resto, principalmente aqui que recebe muita maresia, que a gente tá próximo à praia então além disso não tem amarração, o que acontece? aquela telinha que eu mostrei a vocês nas aulas anteriores, a gente fixa lá no pilar pra poder construir a alvenaria em cima não existia aqui consequentemente a alvenaria não tá se a gente tem pra no pilar e também ocorreu também ocorreu também o pilar sair de prum vou mostrar aqui a vocês rapidinho lembra que eu mostrei, botei a régua e não tava alinhado, né? vamos pra cima aqui, camarada pra eu poder mostrar a bolha você tá vendo que a bolha tá totalmente pro lado, pra onde eu tô, tá vendo? isso quer dizer o seguinte que o pilar vinha mais pra cá um pouquinho o pilar não, a alvenaria vinha mais pra cá vinha bem mais pra cá, tá vendo? olha o tanto que a alvenaria saiu do puma olha a falha aqui, o cara diz não escorri de narga massa então me protege do problema da execução do cara que fez a gente vai mostrar aqui pra vocês o passo a passo da execução correta tá bom? pra vocês terem uma noção de como fazer e se você não for construir ou for um técnico de edificações for um engenheiro, um arquiteto vai ter uma noção exata de como saber avaliar o passo a passo da construção de um muro pra quando você chegar na aula rapaz, não tá certo não, tá errado não é assim não, é assado vou mostrar pra vocês o passo a passo vocês vão ver vamos ver se o muro aqui vai sair em prum falou? não se... e frisando, galera não adianta de nada você fazer o pilar construir toda a alvenaria e não deixar a alvenaria presa aqui lá você não fez nada você só colocou o pilar gastou dinheiro gastou tempo e... pra ficar instável com esse muro aqui agora a gente balançou esse muro aqui só empurrou ele ele tava balançando lógico que a gente não vai fazer isso agora porque tem gente circulando por aqui tem gente circulando na rua a gente não quer correr isso também e derrubar o muro a gente tá derrubando ele aos pouquinhos pra não acontecer um acidente aqui tanto com a gente quanto com o pessoal que tava passando a gente empurrou ele realmente balançou com as nossas próprias mãos então como já disse a vocês eu repeti não adianto nada você fazer o pilar do alvenario de concreto e não fixar o alvenaria nele não fez nada não fez nada só fez gastar dinheiro e tempo certo? bom, então é isso pessoal não se esqueça de se inscrever no nosso canal compartilhe com os amigos de vocês que vai ser um material show de bola aí pra vocês beleza? valeu um forte abraço e acompanha a gente aí tchau